sobre duas pessoas que ficaram presas às ferragens em um grave acidente que aconteceu na PB 073 que liga a cidade de Sapé a Sobrado. As vítimas estão a caminho do Hospital de Trauma onde a repórter Vanessa Braz está nesse momento para falar sobre essa situação. Vanessa. Oi Karine, nossa equipe está em frente ao Hospital de Emergência e Trauma nós estamos aguardando a chegada da ambulância do SAMU que segundo informações estaria trazendo as duas vítimas desse acidente que aconteceu na PB 073 que liga a Sapé a cidade de Sobrado. As informações que nós temos é que um caminhão baú teria colidido de frente com um Fiat Strada. No caminhão o ocupante, a pessoa que estava conduzindo este caminhão não teria ficado ferida, mas dois ocupantes do Fiat Strada teriam algumas lesões estariam sendo socorridos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma inclusive teriam ficado presos nas ferragens desse carro durante este acidente. Então nossa equipe está aqui em frente ao Hospital de Emergência e Trauma aguardando a chegada dessas duas vítimas para trazer mais detalhes sobre como esse acidente teria acontecido e a situação, o estado de saúde dessas duas vítimas. Outra informação que nos foi passada é que esse Fiat Strada estaria levando uma carga de peixe para a cidade de Itambé em Pernambuco. Karine, volto com você. Obrigada Vanessa pelas informações. Então um acidente violentíssimo que aconteceu entre as cidades de Sapé e Sobrado e aí a Vanessa Brás está acompanhando de perto essa história. Obrigada. 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 Obrigada.